Alô amigos do YouTube, eu sou o Maurício Gonçalves e este é o primeiro vídeo do canal 11 metros. Eu vou fazer hoje um review desse equipamento que eu comprei. Deixa eu virar a câmera aqui. Vamos lá, câmera virada. É um gig da Kerbos, que é uma ferramenta para você colocar a sua furadeira na vertical. Ele também tem aqui o encaixe para a furadeira em uma outra posição, onde você pode usar um disquinho de serra com esses acessórios. Uma pequena pedra de esmeril ou uma lixadeira com esse adaptador. Isso tudo veio no kit que eu comprei. Falando do equipamento, o equipamento é bem acabadinho. Aqui ele tem o botão de liga e desliga. E esse botão ele permite você controlar a velocidade que está comendo. Eu comprei esse kit por pressa, por a pressa. Poderia ter feito o meu suporte para a furadeira, mas como estava precisando muito e tinha pressa, pesquisei um pouco na internet, encontrei esse kit e comprei. Ao utilizar esse equipamento, eu estou usando essa furadeira aqui, que ela é muito forte. Ela é muito forte, ela é grande. Essa parte aqui da minha furadeira é muito longa. Então, o que acontece? Esse encaixe, ela desce e você não consegue usar brocas grandes com a furadeira. Mesmo com o suporte colocado lá embaixo, na base, você não consegue usar brocas grandes. Uma broca de 10 milímetros, que é o máximo que eles aconselham nesse equipamento, já é difícil encaixar aqui. Então, aqui eu vou ter que fazer uma adaptação para isso aqui subir. Fazer um anel para a minha furadeira ficar um pouquinho mais acima. O mandril dela também é grande e isso dificulta um pouco. O maior problema que eu encontrei nesse equipamento é na precisão. Eu já deixei aqui pronto uma chapinha fina de metal. Aqui é a marca de um furinho que eu pretendo fazer. E se você baixar aqui a furadeira e fizer pressão, você vai ver que ela mexe. Mexe todo o conjunto, não mexe apenas a furadeira. Ela tem folga aqui. Tem uma folga aqui. Tem uma folga aqui. Então, ela é um pouquinho fraca. Para furar metal, eu vou dizer para vocês que é bastante complicado. Madeira, ela fura de boa. Metal é um pouquinho complicado. Eu vou dar uma pausa. Colocar meu protetor auricular. E vou fazer esse pequeno furo. Uma broca bem fininha. Porque aqui você não consegue furar com uma broca grande direto. Metal. Você tem que começar com um furinho pequeno e depois aumentar. Então, vamos lá. Protetor colocado. Eu vou ligar a furadeira em uma velocidade média para baixo. E agora, vamos propriamente ao furo. Agora, eu poderia pôr uma broca maior e aumentar esse furo. Então, eu achei o equipamento bem acabado. Achei, assim, um equipamento bem bacana. Mas, ele é um pouco frágil e impreciso. Né? E se eu tivesse que dar uma nota para esse equipamento, eu daria uma nota sim. Porque não tem aquela precisão que a gente gostaria. Isso aqui também mexe conforme você força a broca. Você abaixa aqui. Essa eu não sei se dá para ver aí no vídeo. Essa peça, ela sobe e desce. Ela não fica firme. Né? Justamente porque temos folga aqui também. Mesmo apertando muito a borboleta de regulagem. Essa folga não sobe. Né? Para você usar a pedra de esmeril. A lixadeira. Eu acho que ela vai funcionar bem. Né? Eu testei cortar uma madeira com o disquinho que vem no equipamento. Não aconselho, gente. Não aconselho. Eu achei perigoso. Né? Tem outras formas de você cortar madeira. Até um serrote eu acho que é preferível. Em breve eu vou postar um outro review. Vou até mostrar aqui para vocês. Eu também comprei da Kerbos. Eu nem tirei da embalagem ainda. Nem tirei. Porque esse aqui é o suporte para você inverter a tupia. E inverter a serra tico-tico. Então em breve eu vou fazer esse review. Esse equipamento parece ser bem bacana. Eu espero poder dar uma nota melhor para a Kerbos após testar o equipamento. Antes disso, eu pretendo postar aqui no meu canal a confecção de uma bancadinha auxiliar que eu vou colocar aqui do lado. Vou colocar aqui na altura dessa bancada que vai ser justamente o suporte daquele outro aparelho da Kerbos que é para a tupia. Para ficar na altura dessa mesa. Aí ele vai ter um degrau aqui. Um degrau por aqui. Onde eu vou colocar, apoiar a furadeira de bancada. Né? Depois disso tem outros jigs aí que eu pretendo fazer. Eu vou colocar mais minha mirilhadeira na posição vertical. Vai ficar bem legal. Vai ficar vertical não. Ela vai ficar inclinada na horizontal. Né? Mas não suporta. Então eu vou em breve estar postando esses novos vídeos. Eu gostaria que vocês deixassem o seu like. Esse é o meu primeiro vídeo. E quem quiser assinar o meu canal eu vou ficar muito feliz. Até o momento não tenho nenhum assinante. Tem alguns aí que eram de outros vídeos que eu andava postando. Agradeço a todos eles também. E aqui é o Maurício Gonçalves. Fiquem com Deus.